O TandemX, gente, é um projeto daqueles que é tipo SRTM, sabe? Na época o SRTM rompeu as barreiras e fez um negócio revolucionário e aí veio o TandemX para fazer uma coisa mais ou menos na mesma linha mais recentemente. O que que foi o projeto TandemX? A ideia também aqui foi usar interferometria de radar, só que não tem mais ônibus espacial, os ônibus estão aposentados. Então, qual que é a saída? Usar satélite. Usar satélite é interessante primeiro porque a missão acaba até saindo mais barata, né? Porque a missão do ônibus espacial era muito cara, lembra? Durou só 11 dias. E aí com satélite eles podiam ter essa missão rodando por muito mais tempo. E foi o que aconteceu. Eles fizeram dois satélites praticamente iguais e aí primeiro foi um voar, que se não me engano é o Terra SARX e depois soltou o segundo satélite que é o TandemX. E aí eles voavam em Tandem, ou seja, em formação, um pertinho do outro. E assim pertinho mesmo, imagina o satélite, satélite desse daí, o negócio é o tamanho ali do micro ônibus mais ou menos, o treco é grande. Numa órbita ao redor da Terra e os dois satélites chegaram a ficar coisa de 500 metros um no outro. Tem que ter muito controle de órbita para fazer isso. E aí além disso, então, eles estão fazendo a interferometria entre eles. Um deles manda o sinal e o outro recebe. Então aí você tem a interferometria entre esses dois satélites. Além disso, lembra que no CRTM você tinha alguns vazios por conta da geometria? A geometria de voo do ônibus era uma só. Ele só ia fazendo um tipo de órbita. E aí se tinha lá uma coisa ali, uma montanha com inclinação muito alta e o sinal não pegava, ficava vazio. No TandemX não. Eles mudaram a geometria da órbita. Então voava de um lado, depois de uns anos ficam voando pela outra direção para minimizar esses problemas. Então ele é um dado realmente muito, muito legal. Essa missão então ficou de 2011 a 2015 coletando dados. Dados de radar, né, no TandemX. Então na banda X. A banda X, 3 centímetros, 3.4 centímetros. Não passa na vegetação em regiões mais densas, tipo floresta tropical que a gente tem aqui, tá? E aí eles usaram esses dados para produzir um modelo de elevação global, também pegando as áreas polares, com 12 metros e meio de resolução. Esse com 12 metros e meio de resolução de verdade, tá? Então é um dado muito, muito preciso. Todos os testes que foram feitos mostram a precisão, mostram que ele ganha em termos de precisão otimétrica. Quando você compara com dados de radar orbital, dados de terreno, dados conhecidos de pontos de campo e coisas assim, sempre o TandemX se sai melhor que os outros. A primeira versão foi oficialmente lançada em 2016, com 12 metros e meio. Tinha duas, né? Uma versão de 12 metros e meio e uma de 30. E em 2018 saiu uma versão global gratuita de 90 metros. Por que eu disse isso? Porque a versão de 12 e a de 30, infelizmente, não são gratuitas e não são disponíveis assim tão facilmente. Porque esse foi um projeto que teve uma parceria do Centro Espacial Alemão, DLR, com a Airbus. Então a Airbus comercializa esse produto, eles chamam de WorkDem, e eles é que são os comercializadores disso. Então ou você compra ou você vai atrás do DLR. O DLR tem lá um site, chama TandemX Science Server, uma coisa assim, tá linkado aí embaixo. E vocês vão olhar esse site, ele começou ali, você olhando bem a documentação, você vai ver que ocorreram no passado uma ou mais chamadas para que pesquisadores usassem esses dados. Era o qual a oportunidade. Eu mesmo consegui uns dados nessa época, que foi do artigo de 2018. E aí se você olhar lá hoje, você vai achar que não dá mais para pegar os dados, porque não tem nenhuma chamada aberta. Mas, vou contar para o seu negócio. Dá sim. Dá para conseguir sim. É só você entrar lá, você ver as regras, prepara uma chamada, prepara uma proposta, igual lá as regras e tal, e manda para eles. Tem que se registrar lá como pesquisador e manda a tua proposta. Eles olham isso. Isso que ele me falou foi um cara do DLR. Eles olham isso. Mesmo que você mande a sua proposta hoje, que é uma proposta razoável, tem um limite de áreas que você pode pedir e tal, até onde eu sei rola. Eu sei de gente aqui, mesmo da USP, que mandou essa proposta e conseguiu os dados, sem problema. Eu imagino que se chegar a dois milhões de pedidos lá hoje, eles não vão dar. Mas, também não espere que a coisa seja instantânea. Dê um tempo para os caras processarem. Mas até onde eu sei rola. Então, se você realmente precisa de dados desse tipo, com essa resolução, ou quiser testar, por conta de ser o tipo de dado de radar que você quer usar, entre em contato com eles, que a chance de rolar é grande. Legal? Aí, depois você vem aqui, comenta aí embaixo se deu certo ou se não deu. Beleza?